Fala, clã! Tô aqui no começo do vídeo pra falar do campeonato de streamers mais da hora que existe, que é o Curral Cup. Por ele já passaram grandes nomes como o FKS, o Artizeira, Duff, entre outros. E pra essa edição já temos a vizinha confirmada. Durante o campo ainda vai ser sorteado mais de 500 reais em skin do chat. Então você não pode perder. Tudo isso vai rolar no canal do Mulinha, na Twitch e também no YouTube, do dia 3 ao dia 7 de dezembro. Te espero lá! E não são poucos que acham que essa call do Elige tá bem e o Elige tá jogando o fino porque ele tá careca, tá ligado? Tem um cara que realmente acha que ele por estar 100% careca, ele tá jogando muito. Do mesmo jeito que tem um cara que acha que se alguém emagrece... Caramba, quando ele era gordo, ele jogava o fino. Tá ligado? Tem tudo, velho. Tem tudo. Mininha, minha prima está solteira. 4x0, a gente podia dar 1x0. Cara, eu tô nem aí se tua prima tá sorteira, cara. Não é que eu não tô aí, eu tô aí. Mas, tipo, tem muita mulher solteira no meio do meio. Tá bom. Meu Deus, isso aqui é uma lagada. Meu Deus, isso aqui é uma lagada. Nossa, nossa. Dois bases. Caralho, o amarelo é rápido. Ganhamos, né? Ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Pedhamos, pedhamos. Caralho, tá aqui. Eu achei que você ia se recuperar da lagada. Tô pra lá. Eu firo a AK, mano. AK é corte, velho. Se eu for cortado por causa de... Se eu for cortado por causa de... Se eu matar o cara... Se o cara me... Se eu... Tô de... Mas a gente... Manda um abraço para os melhores... Para os meus melhores amigos. Kikuzinho branco e lindo. Como assim? Manda um abraço para os meus amigos... Kikuzinho branco e lindo. Que isso, Gabi? Ah, Gabi. Ah, tu me fez ler isso. Ah, Gabi. Barraban. Não, barraban, não. Barraban. Nossa! Nipe, nipe. Nipe o cara do tapete. Ah, mano. É por isso que eu não tô matando... Não, não, não. Clipa pro X-Tere, mano. Clipa aí pra ver a jogada burra que ele... É por isso que ele fez. Mesomorfo e endomorfo. E heteromorfo. Às vezes quando a gente menos espera. Tem um veado disfarçado, bem um veado... Me olhando agora tá disfarçando. Ué. Agora ele tá sorrindo. Tô até me divertindo. Vai coger, cara. Essa aí é meme. Foram aí, cara. Não é fácil fazer. Vamos fazer a sequência completa, velho. Come tu, come meleca. Cara, mano. Não. Come tu, come meleca. Elige o cara. 12, 13... Caraca, vamos fazer 14... Não, não, cara. Come mele. Eu já bani, velho. Já é bani. Bani. Olha como é legal jogar CS. Olha, velho. CS pode ser legal. É muito mais tranquilo jogar assim, velho. Todo mundo fecha o olho. Eu vou colar, mano, na pré-estreia aí do... Vai ser chamado pro documentário da tribo. Será que você é o novo lindinho da tribo que finge ser jovem e é um idoso de 54 anos calvo? Será que a tribo vai te tornar um renegado no futuro junto ao lindinho? Pelo amor de Deus, cara. Perguntas. Faz essas perguntas, sabe pra quem? Os NaClovers já ganharam essa... Tô mais tranquilo e escolado com isso. No sentido assim, pô, velho. Tá ganhando. Sobra pra todo mundo também, velho, né? Pô, tá ganhando. Sei lá, o Ayrton Senna tá bem, caralho. Galvão Bueno, a voz de Deus, tá ligado, velho? Meu Deus. Aí, pô, de repente a seleção tá ruim. Cala a boca, Galvão. Aí, pô, saca, assim, tipo, sobra pra todo mundo na crise, Tigrão. Sobra pra geral, velho. E tem que ser assim, tá tudo bem, velho. Ué, peraí, o Limeu. Os caras falaram, Yasmin tá com saudade. Yasmin? Yasmin. Yasmin, a bola. Resorto. Olha lá, tá brincadeira. Olha onde ele chegou. Virou lá. Liberou, liberou. E aí, Limeu? Vai deixar? É brincadeira, pô. Dá perda? Tá. Nossa. Né, velho? É. Rapaziada, seguinte. Vocês vão adiantar o quê? Eu já vou abrir aqui, ó. Eu não vou poder falar, né? Quando tiver o round rolando. É o de sempre aí, né, Blamef? Você ali, né? Sem lactose, beleza. Eu já vou adiantando. Alô? Alô? Gal? Vamos comprar uma Ziggle. Fiquei sabendo que no show do Eribebê você colocou a pulseira na cabeça. Foi a segunda vez que rolou a Aurora Boreal no Brasil. Não. A primeira foi no show do Koblai. Não. Zero de odd. Eu apostei 45 reais, 200 de odd da Nip, velho. Bora, Pocal. Também estou com essa Nip para ganhar essa miragem. Ah, que beleza. 6x2 já vai ser um bom começo, velho. Ah, velho. Brincadeira isso aqui, velho. Sério, mano. É brincadeira um time ser tão vagabundo igual essa Nip, velho. Aquela situação, será que o time, né, já achou ali? Vladimir Putin é considerado um dos 12 homens mais ruins do mundo. Os outros 11 jogam na seleção brasileira. Ah, homem, homem, eu considero homens mais ruins, velho. Foi ele, né, velho. Tem água? Ele tá pro crime, velho. Ele tá pro crime, velho. Ué? Nada, nada. Você teve água ali minha? Comunicação horrível. Mano, aqui é a lá. 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 E aí vai ser banido e vai chorar. A economia já quebrou aqui, a economia de herói que já cobrou. Ali algumas decisões. É, só pra complementar que eu não sabia que o level da galera era tão burra assim. Não é quanto menos no geral, né, suas mula. É quanto menos que um 1x2 é melhor do que um 2x3, que é melhor do que um 3x4. Óbvio que quanto menos você tem no geral é melhor. Mulas. Calma pro campo.